Ó galera, ali a gente já vê mais duas placas ali de venda, né? Mas aqui ó, tem um anúncio aqui galera, ó, assim ó, aqui ó Aluga-se T2 para as férias Ah galera, é férias de novo A gente acha mais aqui nessa região onde eu estou aqui Pra férias e pra venda galera Alô galerinha do canal, estamos aqui pra fazer mais um vídeo hoje galera E o vídeo hoje vai ser um vídeo interessante pessoal Um vídeo onde muitos inscritos tem pedido aí, tá galera? Pra gente fazer esse vídeo E nós iremos fazer esse vídeo hoje sobre arrendamento, né pessoal? Sobre aluguel aqui na região, né? Onde nós moramos aqui no interior de Viseu, né? Em São Pedro do Sul galera Vamos fazer só dessa região aqui, tá pessoal? E você vai ficar com esse vídeo aí logo após a vinheta Vamos embora! Andando por aqui, né? Nesses apartamentos aqui Eu moro ali E aqui são os outros, o outro lado, né? Os apartamentos melhores A gente encontra aqui arrendamento, ó Mas... É... Sala comercial, né? O que a gente encontra... Né? Quando não arrendamento, a gente encontra também venda Venda, bastante venda, ó Outra ali, ó Arrendamento também, ó Aqui a gente já encontra a venda Isso aqui é bem bonitinho Isso aqui é bem legal Andando por aqui Você também encontra ali, ó Venda Outra placa Eu não vou entrar porque isso aqui é um condomínio fechado Então não vou entrar Olha lá, venda Ó, ali você encontra arrendamento, ó Outra imobiliária Ó, ali também você encontra pra venda Aqui você encontra bastante coisa pra venda, galera Entendeu? Pra arrendar é difícil você ver placa pra arrendamento Geralmente arrendamento você vai lá no site Ó, dá uma olhada Olha como isso aqui é bonito, galera Isso aqui é um tipo um condomínio fechado aqui Bem bonito Fica do outro lado da rua onde a gente mora Olha ali, ó Venda novamente Né? Você encontra aqui poucos arrendando Olha aqui, ó Olha como esse condomínio é bonito, galera Tem as piscinas ali, ó Olha que lindo É muito top isso aqui Muito top mesmo Lá do outro lado fica onde a gente mora Que tem as piscinas públicas, né? Esse aqui já é condomínio fechado Olha, esse aqui já são os apartamentos que a gente mora, né? Aqui é o... Se eu não me engano é o bloco 3 Eu moro no bloco 1 E aqui tem um, mas é pra férias, tá vendo? Olha, galera Só pra vocês entenderem A gente mora aqui, né? Nesses daqui Nesses apartamentos aqui Tá? Bloco 2 Bloco 3 Eu moro no bloco 1 E aqui desse lado São aqueles apartamentos que eu filmei aí Condomínio fechado Aqui arrenda-se Acredito que seja Toda a casa Aqui, ó Olha aí, galera Aqui já podemos identificar aqui Tá? Uma aqui pra arrendar A imobiliária destaque Galerinha, eu entrei num bairro que eu não conhecia, galera E assim, eu não encontrei nenhuma placa de arrendamento, né? Mas, galera, vale a pena você ficar com essas imagens aí Como eu achei lindo o bairro, as casas Então você fica com essa imagem aí Vale a pena você assistir Vem lá, galera Galera, vamos entrar agora aqui nesse bairro aqui Pra ver se a gente consegue encontrar alguma coisa aqui Pra arrendar aqui Lameira, vamos lá Qual é essa casa? Nossa Você liga o tamanho dessa casa aqui, galera Olha só Não sei se vocês conseguem ver a cerca lá, ó Até onde ela vai Olha o tamanho disso aqui, meu irmão Você é doido, cara Vamos ver o quintal aqui A gente consegue filmar aqui Olha a dimensão dessa casa, galera Olha só Olha aqui, galera Olha que casa linda, galera Olha a outra ali Olha aquela mais na frente Isso é louco, velho Interiorzão, galera Interiorzão Mas você encontra bastante casa linda Aqui a galera tem grana, hein É Realmente Galerinha, tá aí mais um bairro que eu não conhecia Estou conhecendo agora aqui Estou procurando Casas para alugar Estou vendo aqui que é só casa, tá, galera Mas é só mansão, galera Dá uma olhada nessas casas aqui, galera Nossa, top Top demais, olha só Galera, dá uma olhada nessa casa Olha que casa bonita, galera Olha o jardim com tal Esse aqui do lado também Aquela ali mais na frente ali, galera Galera, engraçado que tu não vê ninguém na rua, velho Tu não vê ninguém na rua, meu irmão Tu não ouve um barulho de cachorro, de som Tu não ouve nada, galera Tu só ouve os pássaros Você liga aí É louco, meu irmão Galera Que gosta de sossego, meu irmão Vem pro interior dessa quadra aqui, ó Só mansão, galera Olha ali, ó As casas aqui, galera Que top, meu irmão Olha o sossego, a paz Que tu encontra aqui, ó Não conhecia, tá Estou conhecendo agora Só mansão E é na frente do meu bairro que eu moro, galera Vim aqui pra procurar Procurar Placas, né De arrendamentos Não achei nenhuma, tá, galera Mas Me surpreendi com esse bairro aqui Muito sossegado Muito gostoso de se morar Com uma paz Tá aí, galera Coisa boa Já cheguei aqui em casa Já cheguei aqui em casa, né Agora o computador já tá preparado aqui Nós vamos pra tela do computador agora Pra gente ver Preços de arrendamentos Pra gente Pesquisar tudo de um direitinho aí Falou, galera Vamos lá Vamos lá, galerinha Chegamos aqui agora Na tela do nosso computador Vamos tá dando uma olhadinha aqui Nos Arrendamentos, galera Tá Valores de Um aluguel De apartamentos aqui Na nossa região aqui Que moramos em São Pedro do Sul Interior de Viseu Tá bom, galera Vamos lá Estou aqui, galera Com o site Da Remarques Tá Que é uma Mobiliária muito forte Aqui em Portugal E aqui já deixei aberto Aqui, tá, galera Num apartamento Aqui em São Pedro do Sul Apartamento T1 Tá Pra arrendamento aqui Um valor de 260 euros, galera É um T1, galera T1 é tipologia É um quarto E aqui estão as fotos Tá dele Tá bem bonito, galera Vocês podem ver aí O importante, pessoal É você observar Se tem a mobília No apartamento, tá Que vai ser um gasto a menos Pra você, tá Então aqui você já encontra Aí Mobilado Eles chamam Mobilado aqui Tá, galera Não é mobiliado Que nem no Brasil Esse apartamento aqui É pertinho De onde a gente mora Na verdade Né E é perto Das piscinas públicas Aqui Você pode ver aí Do lado das piscinas públicas E É bem confortável, galera Vocês podem ver aí Tá aí Aqui a sala dele Tem um sofazinho Tá A televisão Tá Aqui Tá A varanda Vocês percebem que Aparentemente Tem boa ventilação Tá aí Muito bom, galera Um valor Muito acessível Pra quem tá chegando Aqui em Portugal Tá, galera E tem interesse Em morar no interior Tá aí Geralmente essas imobiliárias Elas pedem, galera Uma renda E dois calções Tá Então Ou Ou ao contrário, né Ou Dois calções E uma renda Tá bom, galera Então é importante Você já calcular Mais ou menos Aí quanto que você vai Ter que desembolsar Pra tá rendando Um apartamento deles Tá bom Você que Pense em vir pra cá E você que está Aqui em Portugal Aqui Que talvez está Cansado de pagar Valores absurdos Nos grandes centros Tá aí Uma oportunidade De você estar Vindo morar No interior Porém Eu sempre Frizo Isso, tá galera É importante Você frisar isso Você tem que Também Pesquisar A respeito De emprego Tá, galera A gente sabe Que nos grandes centros Os valores São mais elevados Porém As oportunidades De emprego São São maiores Tá, galera Tá aqui Já estou aqui Agora em outro site Idealista Também, tá Vou estar deixando Todos esses sites Aí na descrição Tá bom, galera E Pra você Depois ir lá Pesquisar Tá aqui Apartamento novo Muito bonito Tá As fotos Do apartamento Importante Também Pizar que ele está Amobilhado Tá, galera Ó Sofá Muito bonito Tem aqui também O aquecedor Tá, galera Isso é muito importante Importante a gente Também observar A certificação energética Do apartamento O que é certificação Energética da vida Certificação energética Ela vai te dizer Se você vai ter Uma economia Com energia Ou se você vai ter Um gasto Certificação energética Do apartamento Ela vai de A mais Até F Tá, galera Sendo que A mais É a top Geralmente Aqueles apartamentos Novos, né Onde ele tem Um isolamento térmico Nas paredes Nas janelas Nas portas Vidro duplo E F Geralmente É aqueles apartamentos Mais antigos Onde ainda Se encontra Com janelas De madeira Portas de madeira Coisas que não tem Um isolamento térmico Onde você vai ter Um gasto maior, né No inverno Você vai ter que ligar Os aquecedores Que senão Você não aguenta Né E Isso é importante Frisar, tá, galera E é importante Você observar Tá aí Um apartamento Bem bonito Tô passando aqui Um pouco rápido Mas você depois Pode ir na descrição Do vídeo Tá bom E Pesquisar lá Esse apartamento Aqui é um T2 Tá, galera Tem dois quartos Aqui em São Pedro Ele tá por 360 euros Tá Então tá aí O valor Desse apartamento Lembrando que Você tem que pesquisar Assim, galera Sobre emprego Tá, pessoal Sobre emprego Na região Às vezes você paga 360 Senta no T2 Aqui no interior Mas às vezes você paga 420 400 euros No centro Onde você tem mais Oportunidade de emprego Então é É pra se pesquisar Tá, galera Então eu tô passando aqui Mostrando aqui Na nossa região Onde nós moramos Aqui em São Pedro Do Sul Que tem oportunidade sim Tem apartamento Pra arrendar sim Né Tá aqui Estamos aqui em outro Agora 320 euros Bem bonito Tá, galera Só que esse aqui Tem um problema Tá, pessoal Ó Vocês já podem perceber Que ele não tem imobília Nenhuma Então você que tá vindo Aí do Brasil Aí Né Não é muito interessante Esse tipo de apartamento Sem imobília A não ser que você tem Um dinheiro bom Tá vindo com dinheiro extra Aí pra mobilar Todo apartamento Onde você vai Arrendar, né Então é importante Você observar isso Tá bom, galera Pelo valor Sem imobília Você no interior Eu particularmente Opinião minha Tá cara Entendeu, galera Tá cara Você encontra Né Valores mais baixos Como eu acabei de mostrar No anterior Já todo mobilado Então isso é importante Você observar Tá bom, galera Tá bom, galera Olha aí Olha aí, ó Vamos ver Vamos ver as imagens Aqui Dessa casa Aqui Tem Aparentemente Ela tá Tá bonita Vamos ver dentro Tá bom, né Tá bom, né Tem um quintal Tem aqui, né Caso você se sente Um pouco mais privado Né, galera Aqui tem criança Então Faz barulho Bagunça Apartamento Você sabe que Tem aquelas restrições, né Você vê uma mobília Eu vou deixar Eu vou deixar no card Eu fiz um vídeo Sobre o Poço Azul Tá Que é aqui em São Pedro do Sul Do centro Pra este lugar aqui Galera Fica em Nove quilômetros 13 minutos De carro Entendeu Então É um lugar bem isolado, né Aqui é um bairro bem isolado Então Por esse motivo aí também Os valores Não deixaram mais Informações aqui A respeito Tá Deixaram aqui A área útil Aqui 100 metros quadrados Tipologia, né Que eu falei pra vocês T4 E duas casas de banho Tá Então Assim É um lugar bem isolado Né Importante frisar isso Tá, galera Galera Vou tá deixando aqui Como eu já disse A descrição do vídeo Todos esses sites aqui Pra você tá pesquisando melhor Tá Pra você tá Observando E E Vendo se você consegue Arrendar alguma coisa Tá bom Galerinha Esse foi o vídeo Tá, galera Filmamos aí Tá Algumas imagens Aí Saímos pra Pra pegar algumas imagens Né De casas De apartamento Tá E também fizemos aqui No computador Vou tá deixando Na descrição do vídeo Aí Tá Todos esses sites Que pesquisamos aí Você que gostou Desse vídeo Deixe seu like Tá bom, galera Você que não é inscrito No canal Se inscreva Compartilha aí Com seus amigos Ative a notificação Aí pra sempre receber vídeo Quando a gente postar E é isso aí, galera Muito obrigado Vamos embora Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma